O nosso sumário da aula de hoje é como estudar. Vamos ver a pesquisa e a sua importância para o estudo, como pesquisar e organizar informações, saber procurar informações e conhecer a importância da pesquisa são dois dos grandes objetivos que nós pretendemos para a aula de hoje. Assim sendo, estejam atentos, vamos avançando. Ao longo da nossa vida, do nosso tempo, no dia a dia, nós temos muitas questões que nos aparecem, porque na escola, na rua, em outros lugares, temos várias questões que nos aparecem. Como devem saber, o mundo que nós estamos a viver hoje tem tudo facilitado. As informações são várias, porque o mundo é hipermoderno, hiperavançado. Estamos num mundo em que as informações correm velozmente e as pessoas com um equipamento em casa conseguem tirar todas as informações que puderem. Mas é importante tomarem cuidado com essas informações, porque umas são importantes, mas outras não são tão importantes assim. Umas ajudam-nos nos nossos estudos, enriquecem os nossos conhecimentos, mas outros nem por isso. Daí que é preciso tomarmos alguns cuidados com as pesquisas que nós fazemos para enriquecermos os nossos trabalhos. Assim sendo, poderemos ver aqui o que é que é, vamos falar, o que é que é pesquisa. Porque, na verdade, tendo em conta aquilo que eu já falei anteriormente, sobre o mundo, sobre as redes sociais, o digital que nós temos hoje, então tudo fica muito complicado. Devemos ter cuidado para possamos tirar maior proveito do nosso estudo. Daí que é preciso, com a pesquisa, sermos eficientes e eficazes também. Tirar boas informações, importante aquilo que nos serve. Mas um outro ponto importante também é procurar informações em fontes seguras. Porque hoje todo o mundo começa a publicar coisas. Publica em vários assuntos, várias coisas. E nós devemos ter em conta, em consideração, que estamos a fazer um trabalho escolar. E um trabalho escolar e científico tem que ser bem feito, tem que ser bem organizado, fontes credíveis e seguras. Daí que é importante irmos às fontes fiáveis. Fontes fiáveis. Pode ser um jornal, pode ser uma revista, pode ser um trabalho de campo, pode ser a pesquisar na biblioteca, vários livros. Pode também ser base de internet. Mas é preciso tomar cuidado, porque lá existem várias coisas, várias informações que poderão ser úteis, sim, mas há outras informações que não nos servem no momento da nossa aula, para o estudo. E ainda, nós devemos fazer esta filtragem. É isto que eu acabei de dizer agora. a filtragem, que é tentar escolher a melhor informação, aquilo que nos sirva melhor para o nosso estudo, para o nosso trabalho académico que nós vamos fazendo de momento. Por isso, é importante entender bem a questão da pesquisa. Muito importante entender bem esta questão da pesquisa. Que ela é uma atividade orientadora e planificada para busca de informação. Nós devemos estar todos os tempos à procura de informação. Porquê? Porque, na verdade, o professor pesquisa e leva o essencial para a sala de aula. O aluno deve fazer o quê? Um trabalho autônomo de estudo, logo a seguir. Que é pesquisar. Buscar mais informações para levar e confrontar na sala de aula com o professor. A pesquisa ainda é um método eficaz de estudo. E já falámos sobre isso. E, certamente, você, ao longo do ano leitivo, fez muitos trabalhos. E fez algumas pesquisas. Então, as suas pesquisas poderão também passar por este crivo. Portanto, ter em consideração este trabalho. E boa nota, claro, certamente. E ainda, a pesquisa é uma ótima forma de estudar e procurar informações. Muitas vezes, os alunos não gostam muito de pesquisar. Têm alguma dificuldade. Porque não querem ler. O professor dá um texto, não quer ler o texto. Leva o texto. Não, mas é preciso nós estarmos constantemente à procura de mais informações. Porque quem tem mais informações, consegue fazer um melhor trabalho. E, certamente, terá melhores notas. Quem não pesquisa, não estuda, não lê, terá algumas dificuldades. Ou as dificuldades serão maiores. Portanto, é um procedimento individual de estudo. Cada um deve optar, deve fazer este esforço para procurar mais informações e ter mais informações. É importante que vocês façam isso. E devem fazer sempre. Não é fazê-lo só momento um ou momento dois. Não, é sempre fazendo estas pesquisas para enriquecerem o vosso conhecimento. Como pesquisar? É sempre a pergunta que nós poderemos fazer. Como estudar? Como pesquisar? As pessoas dizem, ou o professor diz sempre, pesquisem tal assunto. Mas como pesquisar? Como é que vamos pesquisar? Vamos estar atentos. Vamos ver aqui algumas notas importantes. Primeiro, fazer análise para averiguar as informações encontradas. Não, nós devemos analisar e ver. Mas essa informação que eu encontrei é uma informação útil, serve-me, é importante nos meus estudos por agora. Vai ajudar ou não? Não ocupar e não desperdiçar o nosso tempo com outras coisas. Vamos pelo essencial. Vamos focar no essencial daquilo que nós precisamos no nosso estudo. Organizar os dados recolhidos. Exatamente isto. Porque quando nós fazemos uma pesquisa, temos uma folhinha ao lado, onde nós conseguimos anotar algumas coisinhas, que irão ser úteis no nosso trabalho futuramente. Por isso é importante a organização dos dados recolhidos, porque um autor, outros autores, outros autores, poderão falar do mesmo assunto, de várias abordagens. Então nós vamos confrontando ideias e nós poderemos levar essas ideias para a sala e confrontá-las também com as ideias do professor. Fazer um debate saudável com o professor na sala de aula, porque é assim que se constrói o conhecimento. É assim que nós poderemos construir esta grande base, que é a educação que nós estamos a trabalhar neste momento. Importante, apresentar as tuas descobertas sem esquecer de colocar as fontes. Ninguém pode, depois de pesquisar aquilo que você descobre, claramente. Você precisa, você se sistematiza e você leva uma grande contribuição para a turma, para o professor, para os colegas. E assim também você poderá incentivar os seus colegas para pesquisarem. E poderão fazer grupos, pesquisarem em grupos. Por exemplo, há alunos que têm boas condições, conseguem, com os instrumentos lá em casa. Mas há outros que nem por isso. Então vamos nos dar as mãos, ajudar-nos aos outros, neste trabalho importante de pesquisa e construção do conhecimento. Assim, assim sendo, podemos ver, identificar as fontes de informações, já falamos, aquilo que será útil para o teu trabalho, ter acesso a diferentes tipos de informações. Porque, conforme eu vos disse, as informações são variadas. Porque há opiniões, há ideias, há comentários, há outras coisas. Mas você precisa de fontes seguras. Livros didáticos, académicos, textos que já passaram por crivo de avaliação, por um exame. Sempre esses textos terão informações mais credíveis. Se você for à internet, por exemplo, às páginas da internet, ao PDF, portanto, também que você pode pesquisar, será importante. Porque, na verdade, nós não poderemos ir e pegar qualquer coisa que nos aparece pela frente e depois dizer, já fiz o trabalho e está correto. E há outros que nem sequer mudam nada, conseguem pegar as informações e dizer, não, professor, não, não é isso. É você trabalhar essas informações. Ver se você percebeu. Porque você não pode nem perceber ou nem ler totalmente aquilo que está ali e depois você leva o professor. Não é isso que é o trabalho. O conhecimento exige esforço. Então, leia, pesquisa, faça um trabalho sério na pesquisa com todos esses parâmetros que eu acabei de dizer aqui e agora. Nós vamos avançando. Em síntese, a pesquisa é útil e ajuda a... Primeiro, organizar os estudos. Podemos organizar, sobretudo neste momento que nós estamos em casa, organizem o vosso tempo. Estudem mais. Consolidem os apontamentos, as matérias, os conteúdos que vocês já deram ao longo deste primeiro e segundo trimestre. É uma ótima oportunidade de aprofundarem os conhecimentos adquiridos até agora. O segundo aspecto é construir conhecimentos. Porque a pesquisa, de facto, ajuda-nos a construir conhecimentos. Quem pesquisa, claro, tem mais informações, tem mais conhecimentos. Então, isto ajuda-nos e tanto. Um outro aspecto, a pesquisa ajuda-nos a gerar novos conhecimentos. Os conhecimentos que nós temos, ou que nós vamos adquirindo ao longo do tempo, poderemos aprofundá-las e poderemos ganhar mais. Como é que nós vamos fazer isso? Pesquisar um pouco mais e sempre um pouco mais. Ainda, desenvolver e ampliar as experiências de saberes, conhecimentos pré-existentes. Todo mundo tem alguma informação. Todos nós temos alguma coisa, sabemos alguma coisa. Agora, o que é que nós precisamos fazer? É aprofundar estes conhecimentos, essas informações, que serão úteis para o nosso estudo. Muito bem. Chegando a este ponto, vamos a uma pequena tarefa, muito breve. Temos uma frase que diz-nos o seguinte. A leitura constitui-se um fator decisivo de estudo. Conforme eu vos disse ao longo desta aula, nós devemos pesquisar sempre. Nós devemos ler sempre. Nós devemos andar atrás de informações variadas, vários tipos ou várias formas de informações, várias outras informações e diversificar elementos de pesquisa. Ora, no livro, biblioteca, midiateca, internet, poderemos diversificar uma conversa com uma pessoa, uma entrevista, uma palestra, um debate. As informações são ótimas, desde que nós depois também temos que dizer as fontes onde nós terámos informações. Ora bem, então, a leitura constitui-se um fator decisivo de estudo. Para esta aula, vocês receberam em casa uma ficha. Fizeram? Tiveram muitas dificuldades? Conseguiram comentar esta frase? Como é que isto saiu? Para os que não conseguirem, terão um minuto para fazermos este exercício. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto